Uma quadrilha ligada à milícia foi presa no aeroporto internacional. O bando usava contas bancárias de terceiros para lavar dinheiro. A polícia passou a monitorar os passos dos integrantes da quadrilha após funcionários do aeroporto internacional desconfiarem de atitudes suspeitas do bando. Edson Cabral da Silva, o bebê ou baby, foi apontado como o aliciador do grupo que tem ligação com a milícia do terreirão no regreio dos bandeirantes. Ele era o responsável por conseguir contas bancárias de terceiros para receber recursos de origem ilícita provenientes de empresas do Mato Grosso, que atuam na área da saúde e no setor de viagens e turismo. Bebê acompanhava os correntistas até as agências bancárias do Terminal 1 do aeroporto. Os saques eram feitos em moedas estrangeiras. Em troca, o correntista ficava com 5% do valor e repassava outros 5% para o aliciador. O restante era para os líderes do grupo. Ontem, a polícia conseguiu prender sete pessoas. Todos vão responder por associação criminosa e um deles foi autuado também por uso de documento falso. As investigações da delegacia do aeroporto continuam. No final de novembro, a polícia capturou uma quadrilha especializada em aplicar golpes em turistas. Eles furtavam cartões, praticavam câmbio ilegal e convenciam as vítimas a pegar táxis piratas.